Olá, senhoras! Tudo bom? Tem que lembrar de olhar pra câmera e não pra tela. Já olhei pra tela de novo. Gente, tô aqui com o cabelo molhado pra falar pra vocês que hoje eu vou fazer o meu primeiro vlog e eu tô tipo, meu Deus, como é que faz o vlog? Não sei, gente. Eu não sei que horas eu tenho que gravar, que horas eu tenho que parar de gravar, e aí eu vou tentando, não sei, vou seguir na vida. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu já fui na academia, podia ter gravado, eu não gravei, esqueci, tá vendo? Já comecei errado. Já lavei os cabelos, né, porque tava aquela bosta. E aí agora eu vou fazer exame, porque eu marquei uns exames aí de sábado, porque eu sou dessas, velho faz essas coisas, né? Marca exame de sábado pra ir cedo. Então, eu marquei todos os exames. Inclusive, um exame de rotina que eu fiz, eu descobri um nódulo na tireoide. Graças a Deus, é pequeno. E a última vez que eu fiz o exame, o nódulo sumiu, gente. Aí a médica ficou meio assim, né? Tipo, não sabia se o laboratório tinha sido ruim ou se eu sofri um milagre, não sei. Então aí, ela pediu outro. Aí eu vou fazer de novo. Então, vamos lá. E aí eu também tô com pedra na vesícula. Meu Deus, eu tô toda cagada. Mas é isso, gente. Esse ano eu vou tentar fazer a cirurgia da pedra e remover a vesícula, né? Mas é isso. E aí depois, gente, eu vou encontrar uma amiga que a gente vai ir pra São Paulo. Eu vou te falar a verdade, que eu não sei pra onde a gente vai, porque eu não perguntei. Ela só falou assim, ai, tem uma lojinha, não sei o quê. Eu acho que é na Augusta, mas a gente vai descobrir em breve. E aí eu vou encontrar com ela e a gente vai pegar trem, a gente vai pegar... Acho que só trem, metrô, talvez. Ônibus não, né? E é isso. Aí eu vou gravando, gente. Vou gravando pra ver o que que dá. E... E é sobre isso. Aí eu vou gravar também no médico. Mentira. Aquelas... Doutora, eu posso te gravar. Zoeira. É isso, gente. Essa é só a introdução pra começar o vlog, tá bom? E aí, assim, gente, talvez saia uma bosta esse vlog, porque eu não sei fazer. Talvez saia bom também, entendeu? É isso. Não tem que arriscar. Então, até já. Ai, meu Deus. Eu sempre mando beijo no meio do vídeo. Não faz o menor sentido. Au! Fala oi. Oi lá. Oi lá. Oi lá. Oi lá. Oi, Lala. É isso, gente. Estamos indo pro carro. Quem nem conhece essa menina? A menina da calça amarela, pelo amor de Deus. A doutora da calça amarela. É isso. Não vinhamos de calça amarela, mas a gente veio com a brusinha preta, olha. A brusinha preta. É isso. Pelo menos isso, né? E o máscara preto também. É pra onde a gente vai mesmo, minha senhora? Senhora, nós vamos pra Augusta, Paulista. Ah, aquele miolo lá, entendeu, gente? É isso. A gente cobrou de sair e eu não sabia nem pra onde a gente ia, mas é isso. Ah, a gente tem que olhar aqui, ó. Eu lembrei agora. Eu não sei. É na calça amarela. Porque eu fiz um vídeo inteiro olhando pra tela e aí ficou tudo cagado. Mas enfim, gente, fortes emoções. Já estamos suando, suando muito. A menina tá de jaqueta aqui. Ah, o importante é segurar o look, entendeu? É isso. Eu, menina, já tô... Prende o cabelo, tá tudo cagado. Tô... Olha, o Diodonense já venceu também, mas tá ótimo. Já, já. Breves emoções. Breves, não. É, fortes emoções. Breves emoções. Paulista, cadê? Não tem nenhum lugar escrito Paulista. É isso, gente. Pra quem não conhece... Pra quem é da BC no cabelo... Olha o que você come. Também. Vamos ver onde a gente vai. Vamos lá. Eita, Breves, olha. É sobre isso, hein? Nunca vim, gente. Pessoal da BC também que não conhece aí, ó. Bom, gente. Estamos entrando aí no Mac Meal. Meu, é muito legal lá dentro. Muito diferente. Eu fiquei muito empolgada. Aí já falei pra Tati, meu, vamos achar os lanches diferentes. Porque eu não vim aqui pra comer Big Taste. Não vim aqui pra comer Big Mac. Eu vim aqui pra comer as coisas diferentes, entendeu? Aí eu mostrando os detalhes aí, que eu achei muito top. Vale a pena, viu, gente? Se vocês são aqui de São Paulo, vale muito a pena. Quando eu recebi o lanche, achei ele um pouquinho seco. Tava só olhando assim a secura dele. Me dando uma sede. Pensei, ixi, não vai dar certo isso aí, não. Mas no final ele era muito gostoso. Eu amei. Gente, esse aqui é o... Como é o nome? Caldo Alfredo? Sei lá. Sei lá. Eu sei que é o sorvete com calda de... Caramelo. Caramelo. E a tortinha de maçã. E aqui em cima tá meio quente. Já me deu um pouco de dor de barriga. Mas eu ainda não comi. Porém, o meu cérebro trabalha dessa maneira. É isso. Uh! Olha lá, gente. Aquelas, né? Que boca cheia. Hum! Ai, que bonitinho. Lá vai ele. Acabamos de sobreviver aqui. É uma abelha. Aquela. Gente, olha o sorvete. Virou muito shake. É, peraí. O sorvete. Ela é muito boa. Ai, a abelha de novo. Meu Deus. Eu tô batendo o seu nariz. Eu tô batendo a abelha. Mano do céu. E eu tô filmando. Gente, essa abelha tá vendo? Eu falei que o sorvete era doce, gente. Gente, olha a maturidade, né? Eu escolhi esse. Olha a Tati. Pessoa, nem é perua, né? Ai, mano. Ai, mas esse é lindo. Ai, gente. Esse é lindo. É muito fofo esse. Ai, é de frutinha, mano. Não tem fofo. Nossa. E... Gente, a gente tá morta. As pernas é tudo... Nossa, tá toda descabelada. As mortas aqui ficaram entrando nas lojinhas. Agora a gente só queria uma água. Ó, tem um miráculo do... Ah, mas na farmácia tem, né? Vamos. Agora a gente tá no chão. Que chatei? Segui C3. Center 3. Center 3. C3, ô meu Deus. Tá na farmácia. De boas. Eu vou lá onde? Aqui em Nova York. Skincare. Sentamos. Uhul. Vai, Tintin, tá? A menina nem abriu ainda. Pera. Calma, gente. É sobre isso. Nossa, que velhas, né? Tomando uma água aqui. Gente, só pra falar que eu fiz compras. Parece saco de lixo, mas é sacola. Comprei várias coisinhas. Eu vou só dar um spoiler. Dá pra ver nada. Mas é que é pra vocês ficarem curiosos mesmo. Vai ter vídeo. Me segue pra ver o próximo. Se você quiser a parte 2. Aquela zoeira. Eu odeio isso. Não vou fazer isso. Ah, gente. Agora eu vou tomar uma água aqui, né? Tô morta de cansada. Mano, a gente tá só derrota, sério. Tá fácil, não. É votado e pobre. É votado e pobre. A menina aqui, gente. A Tati. Consumista, sério. Ah, que mensagem. A menina comprou 69 coisas. Para, minha mãe vai ver o vídeo. Não, é que eu não comprei nada. É mentira isso tudo mesmo. Foi tudo 10 reais. Só que em vários meses. Ai, que fase. Meu Deus. Eu fui controlada, gente. Gente, a gente tá hoje na C&A. E a menina é consumista, ó. Já que elas vão achar que eu tô consumista mesmo, né? Mas ela é. Ué. Vou tentar gravar assim. Aqui, ó. Mostra pra galera. O que que você pegou. Ai, gente, olha. Eu vou testar. Não, e o melhor. O detalhe que eu amei. Ela pegou uma 40 e uma 44. E o gap aí, né? Do 42. Não tem. Tipo, ou é 40 ou é 44. É isso? É porque, sei lá, 40 pareceu grande. É isso, é sobre isso. Ó, isso aqui, ó. Que linda a minha cor. Tá na minha paleta, que eu nunca fiz, mas eu acho que tá. Se não tiver, eu vou... Leva também, faz companhia no... Só pra entrar, nós só pra entrar. Ai, gente. Gente, a gente tava aqui na rua, né? Da Paulista, aquela na rua da Paulista. E aí, tinha um cara vendendo umas blusas assim, de brechó e tal. Mano, 80 reais. Eu acho que eu vou levar. Eu acho que você tem que levar. Eu acho também. Ai, eu tô gravando do jeito errado, gente. É YouTube. Não é uma blusa com 80 reais. É uma jaqueta jeans de 80 reais. Exato. Você não gasta menos... Vintage. Vintage. Todos os 90. Provavelmente pessoas que usaram já morreram. Então, é muito vintage. Mas também, é... Eu esqueci o que eu ia falar. Corta. Corta, corta. Espero que a blusa venha com uma energia boa. Faz uma oração, entendeu? Faz uma oração. Ah, não li que vai sair, não, gente. Essa roupa, que eu amo. Gente, olha isso aqui. A outra. Ai, é linda. Menina, eu tenho uma dessa preta. Eu tenho 80. Nossa, achei carinha, né? Que é um corta-vento. Menina, eu tô confundindo inteira nos formatos. E aí, gente? Como é que é o vídeo de look? É, faz a dancinha. Eu não vou dançar aqui no meio da loja. E eu não vou falar o nome da loja, porque eu não sou fácil. Cadê os patrocinadores? Exatamente, não tem? Então, é isso. Guardou. A menina desistiu, gente. Olha, ela tá agarrada no bege. Eu tô no look. Tudo é bege, ó. A blusa dela é bege, as calças, a blusa que ela pegou, nossa. Eu tô analisando. Vai que você é bonita. Achei bonita. Eu gostei mais da rosa. Nossa, ficou linda. Na pasarela. A pose. A pose clássica aqui, ó. Com o pezinho. Meu, eu gostei. Nossa, menina, eu achei linda. Sério, eu achei muito linda. Deixa o bumbum, deixa o bumbum, deixa o bumbum pra cima. Eu gostei. Aqui, né, não tem jeito. Não, mas eu achei bem bonito, é a mesma. Eu gostei da rosa. Nossa, é essa? É essa, né? Mano, ficou muito. Essa ficou wide real. Mas, eu lembro como esse cara. Uh, meu, dá 10 real. Não, mas também tem 10 reais. Esse mais é o quê? Um café. Não é nada. Mostra aí, que aqui fica mais. Nossa, achei bem top. Nem vou precisar fazer a barra, ou seja, não vou gastar. Mano, achei linda essa. Não vou gastar. Ficou larga? Não, ficou. Ela vai ficar. Eu queria assim, queria assim. Queria ver se cabia em mim. Posso provar depois? Qualquer coisa eu compro no site. O que é essa? Descabelada. Descabelada. Ai, gente, é isso. Estamos montando na escada volante. E é isso. Foi muito legal. E mais vezes. Vai ter vlog em muitos lugares. Volta, vai ter bolo. Vai ter. Vai ter vlog em todos os lugares do mundo. Aquela... Oi, gente. Cheguei na estação. Nenhum Uber queria me buscar. Agora eu tô indo até o shopping pra tentar pegar um de lá. Mas olha que bonita a noite. Tá top. Ai, ai. Minha perna tá doendo. A Tati foi pra um rolê e eu fiquei. Vim pro meu país ABC sozinha. Agora eu preciso encontrar um Uber só. Ô misericórdia. Ai, ai. Vídeo que segue, né? E isso aqui é minha casa, hein? Grand Plaza. Agora eu estou em casa, senhores. Ó. O shopping mais badalado do ABC. Tinha bolicha, agora acho que não tem mais, né? Mas é isso. Tá bonita a noite. Tem roda gigante. Isso daqui não tá em Londres, eu tenho certeza. Gente, hoje já é outro dia. Já é domingo. Domingo, meio-dia e 43, pra ser mais exata. E, bom, ontem foi muito legal com a Tati. Tipo, eu pirei. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, né? Porque, enfim. O que eu sou dessas, eu não ia passar ilesa, né, gente? Sem comprar coisas. Então, é isso. Aqui tá minha sacolinha de lixo. Que eles dão sacolinha de lixo e é isso. E aí eu vou mostrar pra vocês. Gente, a minha primeira compra. É, tipo, uma compra muito aleatória isso aqui, sério. Tipo, tem coisas muito, tipo, aleatórias. Mas, enfim. Gente, a minha primeira compra. Mano, eu tô muito apaixonada, gente. Sério. Tipo, parece muito da Farm. E, tipo, eu não paguei o valor de Farm. Sério. Olha isso. Que coisa mais... Peraí, que eu tô tampando o microfone. Mas olha que coisa mais linda, gente. Eu pirei e é, tipo, de cajuzinho, olha. Não sei se dá pra ver aí direito. Tá focando, meninas? Mano, eu achei muito lindo. E o próximo vídeo de looks vai ter look com essa camisa aqui. Porque eu pirei. E eu vou deixar o arroba da loja aqui. Porque eu já esqueci. Tem muita estampa legal. E eu paguei R$90, gente. Eu achei muito bom o preço. Porque... E o tecido é incrível. É viscose. Porque a mulher falou que era viscose. Eu nem sei onde que tá isso. Mas, enfim, é um tecido muito gostosinho que não esquenta, sabe? E tem muitas outras opções lá. Sério. Tipo, sigam esse Instagram, porque é muito foda. E, enfim, essa é a primeira compra que eu pirei. Eu pirei muito. Eu achei muito linda. E é isso, gente. Se eu for pra algum lugar, é pra comprar coisa, entendeu? E ainda mais com a Tati. Gente, a Tati é consumista, viu? Eu sou consumista, mas a Tati é consumista nível máximo. Aí, vamos lá. Próxima compra. Aleatória. Gente, eu mostrei aí pra vocês... Um minuto. Gente, eu mostrei aí pra vocês aquele colarzinho de frutinha, né? Mas, no final, eu não peguei ele. Porque eu achei que as frutinhas estavam muito grandes. E eu não ia conseguir usar, eu acho. E aí, eu peguei um outro de carinha. Olha que fofo. Eu não sei se tá focando. Deixa eu tentar. Pera aí. Olha aí, gente. Ai, mano. Sei lá se tá focando. Enfim. Acho que é assim, né? Enfim, achei muito, muito fofinho. E, sei lá. Maravilhoso. Achei um pouquinho caro, gente. Não vou mentir pra vocês. Foi R$25,00. Eu acho que isso daqui vale uns R$15,00. De verdade. Tipo, não desmerecendo o trabalho, nem nada. Mas eu já tinha visto por R$15,00. Então, é isso. Também vou deixar o arroba aí da loja. E deixa eu colocar aqui pra vocês verem como fica. Não sei se vai dar pra ver muito, né? Por causa da minha brusinha. E, assim, gente. Não vai combinar nada, né? Com a brusinha que eu tô. Ele tá um pouco apertado. Ai, gente. Tá um pouco apertado. Mas tá difícil colocar sozinha. Então, é isso. Só pra vocês verem como fica. Eu achei... Nossa, desculpa. Batei o microfone. Eu achei tão fofinho. Achei lindo. Meu Deus. Vou tirar porque eu tô sendo focada aqui. Enfim, gente. Eu achei muito fofinho. Então, valeu a pena. Eu não comprei o de frutinha. Mas ele tava lindo. Só que as frutinhas eram muito grandes. E a outra coisa que eu comprei foi essa presilha aqui. Que eu achei a coisa mais linda. Gente, eu achei muito perfeita. Sério. Eu, tipo, gosto muito de presilha. Assim, não sei como eu usaria, de repente, assim. Ai, achei muito linda. Sério. Não sei. Vou ficar com ela. Não sei nem se tá bom, gente. Mas, enfim. Eu achei muito linda. Aí, gente. A outra compra que foi muito aleatória. Foi um matizador de cabelo. Ai, mano. A gente tinha uma perfumaria lá. E a gente falou assim. Ai, vamos entrar. E aí, eu lembrei que eu precisava do matizador. Porque aqui, perto de casa, não tem nenhuma perfumaria. Então, eu tenho que aproveitar esses lugares que tem perfumaria. Pra comprar. Senão, tem que pagar frete. Tudo mais. E aí, eu comprei esse aqui, gente. Nunca ouvi falar. Mas, aí, tava na promoção. Porque ia vencer em março. Aí, a mulher falou que não tinha problema de ser vencido. Pode ser que eu tenha sido enganada. Mas, tava de 53 por 23. E eu achei. Bom. E, olha. O coisa dele é, tipo, muito escuro. Tá vendo? Então, assim. Eu acho que... Nossa, meu Deus. Enfim. Não vou nem pôr a mão aqui. Senão, vai melecar tudo. Enfim. Eu acho que vai ser top. Não sei. Depois eu conto pra vocês. Depois eu posso fazer um... Sei lá. Antes do matizador. Depois do matizador. Não sei. E aí, gente. A última compra... Eu falei que eu fui controlada. Não comprei muita coisa. Mas, a última compra também é aleatória. Sério. Eu comprei um óculos. Pra colocar grau. Porque eu achei muito lindo. Sério. Olha isso, gente. Eu achei muito fofinho. Ai, eu achei a coisa mais fofa. E aí, eu coloquei. E eu achei que ficou muito fofo. Sério. Então, eu sou a louca dos óculos de grau, né? Eu tenho grau. Mas, meu grau é bem baixinho. Só que eu tenho miopia. Então, miopia, tipo, atrapalha bastante, né? Quem tem miopia aí sabe. E aí, eu tenho os outros dois. O último que eu comprei já quebrou. E, enfim. Eu uso só pra dirigir. Porque é pouco tempo. E aí, eu... Esse aqui... Esse estilo, assim, de acetato. Eu acho que, tipo, ele é mais confortável. Do que eu tinha comprado de, tipo, metal e tal. Então, assim. Eu achei muito lindo. E olha o detalhe. Deixa eu mostrar desse lado. Eu achei muito lindo, gente. Sério. Enfim. Aí, eu vou colocar grau nele. E quando eu colocar, eu mostro pra vocês. E... E é isso. Esse aqui, eu paguei... 10 reais. Não. 10 reais. Seria ótimo, né? Ai, eu acho que eu paguei 119 reais. Porque eu já estava querendo uma armação. Então, eu aproveitei que essa daqui ficou boa. E também é outra coisa que, tipo, assim. Comprar pela internet não dá certo. E aí, eu aproveitei lá. Que tava, tipo, tinha um monte de armação lá. Eu comprei. Eu achei a qualidade muito boa também. Tipo, tem garantia de seis meses. Então, assim. Enfim. Achei lindo. E é isso, gente. Bom, eu vou encerrar o vlog por aqui. Desculpa eu ter usado, às vezes, a câmera de pé e aí ficou deitada. A imagem tudo cagada. Desculpa mesmo. Eu não sei fazer muito bem isso. Eu esqueci que eu tinha que gravar deitada às vezes. Mas, enfim. É isso, né? O primeiro vlog é assim mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Gente, eu queria trazer outros vlogs aqui. Então, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo. E, de novo, não se esqueça de se inscrever, mano. Você acha que isso é uma ameaça? E é mesmo? Eu tô te ameaçando. Porque se você não se inscrever, eu vou lá no seu canal e não vou se inscrever também. Não vou se inscrever é ótimo. Olha o português aí. Que lindo, né? Mas, enfim, gente. Ativa o sininho aí pra quando eu postar vídeo vocês verem. E, sei lá, compartilha com os amigos se vocês acharem legal. E é isso, tá bom? Beijo, gente. Tchau!